Esse aqui é o mais caro Esse aqui custa R$ 999 Esse aqui custa R$ 699 Gente, que bonitinho esse restaurante Não sei porque me lembra um pouco A estrada de Gramado aqui, não parece? Vocês que moram no sul Olha que bonitinho E ali as cabaninhas Entramos na minha loja favorita Hello Carters Gente, olha que bonitinho as sopinhas de menina Mas é tudo rosa, né? Tudo rosa Imagina, a Paula já ia botar um vestido desse na minha filha Um sapatinho rosinho Um chapéu, né? Um chapéu pra combinar com a tia Paula Gente, estou enlouquecendo aqui nessa loja Como sempre, né? Tem até um negócio de R$ 1,99 Aqui, deixa eu mostrar pra vocês Hello people Hoje eu vou deixar a Paula fazer a introdução pra vocês Oi gente E hoje a gente vai no Seven Magic Mountains Que tem umas pedras Coloridas Coloridas E a gente vai lá, claro, com o intuito de tirar fotos Porque nós somos vlogurinhas Logurão Essas pedras aqui, ó Aí a gente vai lá Depois a gente vai almoçar no Lago Lago Que é o restaurante que tem no Bellagio Que a gente tá fazendo a maior propaganda do mundo Que é muito bom É só ver E depois a gente vai aonde? Placa Yeah, e finalmente A gente tá tentando já uns dois dias ir na placa Nunca dá tempo Se Deus quiser, hoje vai dar, gente E depois nós vamos no Outlet again De novo Porque o brasileiro, o que que adora? Outlet, coxas De coxas Então vamos indo, né? Vocês vão acompanhar esse dia com a gente Fiquem com a gente, por favor E acho que depois a gente vai no Um Márcio comprar coisas Para o Bip Sour Acabamos de chegar aqui Você estaciona o carro Nessa parte E daí eu vou mostrar pra vocês o caminho todo que tem que fazer Você estaciona longe das pedras, né? No caso E daí você vai caminhando até lá E é isso Daí não tem muita gente por enquanto Não, acho que tá lotado Agora estão que horas, 11h30 da manhã E hoje é? Quinta? Quinta Quinta-feira, então não tá tão lotado Acho que por causa disso Mas vamos ver Chegamos aqui nas pedras E eu até comentei com a Paula Esperar um pouquinho mais É bem simples As pedrinhas coloridas Vou tentar filmar do lado de lá Pra vocês verem Porque tá contra o sol Tirar umas fotinhas E voltar Um passeio bem rápido, prático e fácil Acabamos de tirar as fotos Vou mostrar pra vocês, ó São bem assim, básicos Mas é bonito Aqui é só um lugar mesmo pra tirar foto É de graça E é isso, gente Eu vou botar um pouquinho Das nossas fotos aí pra vocês verem E também E também nos acompanhe no nosso Instagram Eu vou botar o Instagram da Paulinha também Pra vocês acompanharem A gente ficou acho que uns 20 minutos aqui Eu acho que é isso mesmo que tem que ficar Ficou uns 20 minutos de Las Vegas Então Uma hora e meia Você vai e volta Tira a foto de todo mundo E tá ótimo, né? É, é que a gente gosta de tirar, tipo, 150 fotos Eu Ela Eu tirei duas Tá, obrigada A foto Tá ótimo Mas é isso Chegou a bebida aqui que a gente pediu E agora ele vai experimentar Vamos ver se ele gosta Tem uma flor congelada no gelo Ah, é uma pedra de gelo É muito legal As comidas começaram a chegar Yummy A Paulinha tá ali tirando as fotos dela E eles trocaram de bebida O Alberto pegou da Paulinha A Paulinha pegou do Alberto Porque o do Alberto era mais doce É Eu também peguei dois diferentes Eu poderia só comer esse prato Porque tem tudo que eu amo Que é burrata, salame, prosciutto Vem esses negocinhos Esse aqui, ele é cru Então eu não posso comer Mas esse aqui Dizem pra eu evitar Então eu vou comer só hoje Um pouquinho Também não vou pisar na bola Mas, óbvio que eu vou aproveitar E a Paulinha, ó Que tem paladar infantil Adorou Eu tô até Eu tô chocada, gente Eu tô Isso daí tem que mostrar até pro pai dela Acabaram de mandar a sobremesa Olha que linda Muito gostosa Ai, o baby tá pedindo, viu, gente Vou ter que comer isso tudo sozinha Vou ser bem educada Falaram que era só pro baby Então Tchau, Paulinha Tchau, amor Podem ir embora Obrigada Acabamos de chegar aqui na placa Na segunda tentativa De tirar a foto da Paula Na placa Mas como ela é muito exigente Eu não sei se a gente ainda consegue hoje Talvez tenha mais alguns dias Que voltar aqui Mas como a Gê é uma boa fotógrafa Acho que vai ser aí hoje Agora é a vez da Paula tirar fotos A placa de Las Vegas E quem é a fotógrafa Nada mais, nada menos Do que a Giovana Deixamos o Alberto no trabalho E agora estamos no Outlet de novo Na Adidas Pra ver Eu tô vendo aqui Big Brother As duas viciadas Vamos ver se a gente acha alguma coisa Olha, são com bastante promoções De 75% Chegamos aqui em Downtown Na Freemont A gente tem um vídeo Vou deixar linkado aqui Muito legal Onde mostramos um pouquinho pra vocês Somos num restaurante bem legal Não gravei no Outlet Porque tinha muita música E daí, né A gente quer ganhar dinheiro E eu também ia cortar nosso dinheirinho Então vou mostrar pra Paula Essa rua Muitas pessoas gostam Mas eu acho que a Paulinha vai gostar Porque tem bastante luz Tem McDonald's E eu preciso de um McDonald's Pois é A gente já tá com fome São oito horas Oito e meia da noite A gente tá exaustas E como é cinco horas de diferença Chega esse horário Eu tô podre de cansar E como eu tô ainda no fuso do Brasil Quatro anos depois Eu também tô cansada Mas agora, vamos lá Primeira programação vai ser a Paulinha Ela vai andar de zipline Então é tudo aqui, ó Vai indo até lá Os preços são 29 dólares Pra quem quer ir sentado E 49 pra quem quer ir deitado Mais taxa A Paula acabou de comprar o ticket dela Só que ela acabou de me contar Que ela morre de meia de altura Como assim, Paulinha? Tchau, amiga! Agora eu vou ter que ir lá pro outro lado Pra me encontrar com ela Então, olha Eu vou tentar mostrar Ai, olha as pessoas Uh, tá vendo? E aí, Paulinha? Muito legal! Eu tenho medo de altura e eu gostei Eu fiquei de um lugar E eu quero sempre Gostou? Vale a pena? Vale muito! Só que é pouco tempo, né? É muito rápido É que se tu quer o hotel Pela, o final você tem que pagar aquele de 40 e 9, 30 Então a gente vai comer Acabamos de chegar no carro Tentei filmar um pouquinho pra vocês Mas a gente tava tão cansada Era eu e a Paula Uma segurando no braço da outra Andando devagar Que nem duas véias Venham com um tênis confortável Por favor E um casaquinho Porque é fresquinho É, bate um ventinho O que tu achou da Primonte, Paula? Eu gostei Eu achei bem iluminada Bem legal Bem diferente Mas realmente O público é meio estranho Voltaria de novo? Muito Sério? Aham Então pronto Tá aí a dica da Paula, né? Venha pra Primonte Amanhã vamos pro Grand Canyon Prometo tentar filmar Mais pra vocês no nosso dia Vamos comprar também Coisas do Baby Shower E amanhã eu vou mostrar tudo do Baby Shower Tô só enrolando vocês, né? Mas eu prometo que vamos mostrar Vai que não tá tendo tempo em casa Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram O que que eles tem que fazer, Paula? Deixar o like Obrigada E eu aperto no sininho Se tu ainda não apertou Beijo E até a próxima Tchau Tchau Parece muito gostosinho Meu Deus Eu moraria aqui fácil Tipo, poderia ser o jardim da minha casa Gente, eu perdi a Paula 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 Que barulho é esse? Paula Paula, te prenderam O que que você fez? Paula, sai daqui Paula, sai Terminamos de comer E agora a gente vai tirar foto Eu já tô com um pouquinho de medo Porque olha só Não tem nenhuma Nenhuma proteção Eu tô amando todos os pontos A Gi que não tá gostando Olha Vocês conseguem ver? Lá em cima Tem pessoas Lá em cima da pedra Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.